Música Na manhã do dia 13 de julho de 2021, o comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, General André Luiz Ribeiro e sua comitiva realizaram uma visita de inspeção à Polícia Militar de Pernambuco, no Quartel do Comando-Geral, no Derbe. O oficial foi recebido pelo comandante da PMPE, Coronel Roberto Santana, que esteve acompanhado do subcomandante da corporação, Coronel Fernando Aníbal, e do chefe do Estado-Maior-Geral, Coronel Arlis Gadelha, dentre outros oficiais do alto comando. A visita foi de orientação técnica, regulada pela Inspetoria-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, que é vinculada ao comando de operações terrestres do Exército. Na realidade, nós viemos aqui no contexto da Inspetoria-Geral de Polícia Militar, que fica assediada no POTER. Mas, mais do que isso, nós viemos aumentar esse intercâmbio, essa parceria com a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que já dura há décadas. Durante o encontro, que foi restrito a poucas pessoas devido ao momento de pandemia do novo coronavírus, o comandante da PMPE realizou uma palestra, onde apresentou a estrutura e atividades desenvolvidas na corporação. Ao final da visita, o general foi convidado a conhecer o Museu da PMPE, onde teve a oportunidade de conferir acervo do espaço e fazer um resgate histórico da quase bicentenária instituição. O museu é a preservação da história da Polícia Militar. Qualquer instituição que ela tem metas, que ela tem objetivos, ela nunca vai conseguir alcançá-los se ela não voltar ao passado, não cultuar os seus valores, a sua tradição, que certamente é referência para tudo que ela almeja conquistar. O general Ribeiro, comandante da 10ª Brigada, nos traz hoje aqui informações, as parcerias que nós podemos celebrar, o que nós podemos reforçar entre o Exército Brasileiro e Polícia Militar, nas questões de cursos, as informações de inteligência que nós podemos trocar. Então, foi uma manhã muito agradável e foi muito importante para nós, enquanto comandante, enquanto Polícia Militar, recebermos o general Ribeiro hoje aqui. Música 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 Música